Não tem games de volta, décimo sexto vídeo de Sarenblud, dessa vez o Hank vai continuar jogando, e pera um pouquinho, falha técnica O gordo é foda porque o gordo arrumou, beleza Na real o que que tá acontecendo aí, agora o cara acordou, quando aquela mulher deu uma de miltio O cara não tem agora, o cara é médico, não, aquele cara é médico, ele tem cara de ser aquele médico do mal Ah, ele achou a golezinha agora Só pra esclarecer uma coisa pra vocês, agora a gente tem uma iluminação melhor, então vocês vão conseguir ver mais nossos rostos lindos e maravilhosos Como você se sente? Agora que você começou sua nova existência, bem, eu estava esperando para você acordar Eu estava fazendo um pouco de experimentos com ele Vê? Você está cansado na cabeça Vê? Você está cansado na cabeça Vê? 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 Você, talvez Vê? Ele é médico, ele gosta de urino Vê ou não? Ah Eu sou médico, por enquanto Meu deus caramba Tu sempre foi médico Ah, eu tô com uma agulha aqui Podia ter matado ela Boa Grível Prampo Show, cara. Ah, ela se levanta rápido. Ah, esse aqui é mais cruel. Esse aqui é o boss? Duvido que seja o boss, cara. Tá, já é. Eu acho que é essa alcista na cara dela. Não pode, cara. De novo aí. De novo nesse trilho, cara. Pera, vem, 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 vem. Uh. No escurinho ainda. No escurinho do trilho do trem. Ah, olha o que tem que fazer, cara. Ligar o elevador. É por aqui mesmo. Aí, olha essa salinha do lado aí. Não. Assim, aí, ó. Sempre tá trancada essa porra, cara. Ai, ai, ai. Ai, nessa portinha aí, então. Tomar no cu. Teria um negócio pra quebrar aqui. Não, vai ali no final. Aí, aí. Puta merda. Vai ter que descer lá onde o cara tá com arma, cara. Não tem outra explicação. Ah, essa porra. Não. Tá, vamos se mandar. Olha, era pra ter uma saída aí, né, cara? Mas tá meio... Vamos se mandar. Aí, ó, aí, ó. Desce aí, ó. Onde? Onde? Não, não, não. Fica parado, cara. Fica parado. Aff. Esquerda. Direita, direita aí, ó. Direita, não, não. Direita aí. Direita. Aí tem a saída aí, cara. Aff, mano. Tá tecido. Tem barulho aqui. Ai, caralho, mano. Já tá aqui, já. Que jeito é essa merda? Ah, vai ter a merda, filha da puta. Caralho, mano. Ele desceu, cara. Ele vai descer. Calma. A gente pegaram o deles. Calma. Ah, esses barulhos. Tá tensa essa parte, mano. Tá, bem a visão, cara. Usa a visão. Usa tudo que é, por favor. Essa daí aqui tá dentro da casa, velho. Essa daí não tá nem perto de ti. Ah, foda-se. Sai e mete pau nele. Esse dia que ele tá, ele não tá aqui, velho. Eu vou pra cá. Eu não subo essa porra. Não sobe, cara. Esse é o porém. Tu não sobe, ele não vai descer. Aff, mano. Cara, ele tá te vendo. Sai daí. Que bosta, tio. Sega pra cá, não te rir. Vai, vai. Aff. Não, 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 não. Aí, eu tô aí. Ah, ali embaixo, cara. Você lembra dessa casa? Não, não. Vai ali em direção à saída. Nossa, mano. Não, não, não. Tá. Pera. Em direção à saída. Aí, ó. Tem uma escadinha aí do lado, não. Vai. Aí, do lado. Ah, tá fechado essa porra. Não tem nada aqui, mano. Vai, então. Vira pra trás. Aí, ó. Boa. É que tu não se lembra desse mapa, cara? Eu lembro, eu lembro. Quando a gente tinha se trancado até. Ah, que lixo, meu. Já tava ligado. Não. Ah, set trap. Tem como tu colocar armadilha. Lá no primeiro vídeo, a gente se matou pra descobrir como colocar armadilha. Vai, é verdade. Olha, olha, olha. Nossa, do nada eu cheguei aqui. Olha lá, o bagulho do elevador mesmo. Olha aqui. Procurar o fusível. Modify shot, cara. Eu tô com uma shot, cara. Não. Mas tu vai conseguir uma do nada. Eu acho que o que eu tava na mão era uma arma, mano. Não, velho. Não, sei lá. Eu era uma arma que eu tava na mão, se for lá. Tu é muito burro, porque tu atirou. Ah, eu sou burro. Tu não puto nessa vida, velho. Tu não quer falar de mim. Beleza, desce lá. Ah, não faz isso comigo, cara. Não tô te vendo, filha da... Ah, toma! Tu tá louca? Ué? Ué, tu... Ué, tu... Eu tô vendo treta, velho. Cara, esse jogo devia ser treta o nome. Ah, toma no cu. Se esbarra... Ô, meu, é pra... É pra tomar cagado essa merda. Tu acha? Essa parte é foda pra caralho, mano. Olha! Vai. Sobe, saca a boca e vai. Tem alguém geme, ó. Tu não é ir, olha aí, ó. Toma! Recarrega. Tá, não? Recarrega, recarrega. Não. Mira aqui dentro, é mais fácil. Ué, velho queiro! Beleza. Sobe aí, sobe aí. O que é essa merda, esse fusível, cara? Olha, tu vai ter que procurar bastante. Ih, tem... Olha, esse pá não era pra cá. Ah, é aqui mesmo. O cara vai pra cá, ó. Eu acho. Não, tá aí embaixo. Uhum, ali embaixo. O negócio é louco. Olha lá, Hank, tu consegue... Cara, se fosse Resident Evil, os primeiros... Não, apontavam no mapa que o cara tinha aqui, tá ligado? A gente chegou até hoje na ponta onde tem que ir, cara. Aponta. Aponta? Ah, tá, os seis lá. Os novos, sim. Joguei só os seis uma vez lá e foda-se. Ah, ali, volta. Ali, exatamente. O que eles entulham ali, ó. O que que é que tu fazia, ó? Agora tu vai lá e... Agora eu volto lá naquela merda. Que bem que vai ter uma treta gigante no caminho sempre, né, meu? Capaz que não, né? Tá, tem que ir lá ainda. Tem que, tu vai ter que arranjar outro lugar pra sair, cara. Vai lá pra trás, lá pra trás. Que delícia, hein? Agora eu vou pelo... Pelo... Pela escada? Ah, tu vai ter que seguir aquele elevador lá em cima não funciona, tá ligado? Então tu vai ter que arranjar um caminho alternativo por aí. E eu acho que esse louco no chão vai te levantar e te dar um susto. Ah, o elevador não tá funcionando, né? Não. Então já era, então não tem nada pra que... Não, tem que ter alguma coisa. É o único lugar que tem pra ir ali. Mas olha, meu, olha o mapa. É o único lugar que tu tem pra ir ali, cara. Tá trancado o resto. Ah, é verdade. Ah, também tem isso. Vai, procura aí. Mas no mapa diz que só tem elevador, né? Ai, caralho, cara! Diz que esse louco ia te assustar. Que filha da puta, mano! Beleza, vai ali. Vai. Elevador não. Aí, ó. Não tem nada, meu. Tenta subir, tenta subir ali. Não sobe. Não tem nada, é? Tem que voltar. Tem uma selecionária lá na vez, tipo essa musiquinha assim. Mano, tem lugar pra ir sim. Onde? Não tem mais escada pra descer? Sei lá, cara. Tenta pular naquele poço ali, ó. Tenta... Ai, ó. Não, não. Tenta pular nesse poço aí, ó. Não. Ah, eu não vou... Ok. Ok. Tá bom. Tá cheio de bicho aí. Mole, eu vou lá, raça. Atrás de mim, eu tava... Ah, ali, ali, ali. Nossa senhora. Tá difícil essa porra, né? Aí, ó. Ali, onde tu achou a câmera com o sol aquela vez. Que eu peguei o fusível? Não, não. Mandaram acima esse daí. Será que dá certo aqui, esse filhado? Não, não. Tá certo? Vá, meu. Segui. Show. Tenta que seguir pra outro caminho, né, meu? É, tá certo? Ao invés de ir pra esse lado, vai pro outro. Tu segue correndo pra esse tipo... Ah! Vai. Beleza. Não, não. Aí, ó. Subo. Vem, vasculha antes, vasculha antes. Cagaço sempre é bom. Aí, antes tava aquele bêbado da cabeça. Da garrafia. Viu, se a gente tivesse matado ele aquela hora? É? Ele ia tá bebendo ali em paz ainda. Claro. Ai, ai, ai. Ai. Boa. Não, não, não dema, ele não mira, filha da mãe. É, só tem que pegar pra cima. Dá ali nele. Que beleza. Dá ali com a arma mesmo. Tá calmo, tá calmo. Demora pra carregar, cara. Bate tão forte. Olha, cara, deve ser forte, mas aquele bicho ali é meio encapetado, então, né? Subir? Sim, sim, sobe. Ah, essa foi a porta que te abriu, cara. Cara, eu só acho que era pra ali mesmo, velho. Oi? Era pra ali mesmo que tinha que voltar? Era, né? Claro que era. Tu tem que ligar o elevador lá. Exatamente. Pula, cara, pula. Daí quebra a perna e quem vai salvar ele? A Miyako? Ele, ele é médico? Ai, médico, quando quebra a perna faz, tipo... Ah, valeu uma boa. Que eu tô cagado. Ah, foda-se. Ah, foda-se. Chega sentando no cacete. Ah, falou pro elevador, né? Não, tu liga primeiro, quem sabe... Ah, quem sabe eu... Quem sabe eu aperto pelo elevador. É, 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 uma boa. Ufa. Agora tem que ir lá pro level 1. Agora tem que ir lá no elevador, lá e voltar pra mina lá no elevador. Vira a mãe! Não, não dá nem susto. Já era. Volta pra cá? Não? Sim, sim, sai da casa, meu. Tu volta lá pra... Ah, é, verdade, verdade, verdade. Não, não, não precisa sair da casa. Volta pra casa, não é da casa. Volta, caralho! Volta pra dentro da casa. Pera, que bagulho tá louco. Essa lanterna fodida, desligada. Agora... Tá ligado. Não, é por aí, cara. Liga essa lanterna, cara. Tá ligado. Tá, caralho. Não, é reto aí, cara. Claro que é, meu. Não, é por aí, caralho. Eeeh. Ah, viado. Os dois ficam carregando. Olha que delícia. Olha que delícia isso. Viado. Tá ligado, chega muito perto. Tem uns que te dão um headshot, tá? Sei. Partiu o elevador. Ai, finalmente vi o mesmo elevador funcionar. Ai, ai. Ai, a gente viu com o sol, talvez. Olha, eu só acho que vai vir perto do elevador e atleta. Ok. Cara, aqui? Porra, velho. O que é que? Adquirei. O que é que a gente tem aqui, cara? Ah, lá embaixo, cara. Sim, lá embaixo. Os elevadores podem ser até lá embaixo. Mas ele vai lá embaixo? Não. Tinha que dar pra escolher. Não, não. Tu vai ter que fazer alguma coisa até aí, cara. Que desgraça, velho. Desce, desce bastante. Desce tudo que dá. Desce com força. Hum. Beleza. Aí, desce, desce. O que que tu achar pra descer, desce? Voltar aqui? Não, desce, desce, mano. Voltar ali de novo? Aham. Não, aí tu vai subir se tu for pra aí, cara. Pois é. Vai pra aí. Tenta aí, Alana, essa portinha ali do lado. Pois então, né? Pois então, né? A gente nunca explorou tudo isso daí. Ih, é nesse aí mesmo. Elevador C. É nesse lá, olha. Ali mesmo, nesse andar mesmo que tu tá aqui. Acabou o elevador. O elevador já tá nesse andar aí. Não. Ele tá vindo. Tá, mas tu tem que ir ali, ó, cara. Tá certo? Tem que descer, descer, descer. Depois tu sobe. Tem que descer, descer. Tem que descer. Ative, tá? É, eu tô vendo que... É o bicho, véi. Tem que matar. Tem que pegar uma amostra dele. Não, 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 ó. Esse... É, adquiri? Acquire? Ah, o Shibito Brain, cara. A gente tem que matar o Shibito Brain pra parar esse bicho aí, cara. Esse não é o... A gente tem que... Lembra que a gente matou já um? O Brain lá? Não, não. Corre, cara. Eu acho que pegar um bagulho dele, só acho. Eu acho que a gente tem que achar o Shibito Brain, cara. A gente vai ter que continuar descendo ali, cara. A gente vai ter que passar por ele. Find a wood, stake in... Ah, tem que achar uma madeira primeiro, cara. Tem que achar uma madeira primeiro pra depois conseguir matar ele ou fazer o que... Seja lá o que for. Aí, ó. Não. Aí, sobe, 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 sobe. Não vai dar. Que delícia, hein? Continuando agora. Ok, a gente descobriu... O dia que tem que pegar o de stake. Eu. Então, né? Ah, gente. Tá bom. Coloquem status ali, cara. R1. A gente tá com o de stake. Tá, a gente já pegou o de stake, que era lá embaixo, perto do... Perto do Shibito coisa. Shibito piroca. Não tem como apertar X. Ele tem 30 anos, cara. Shibito bem... Vasculhária. Cara, tem que ir lá, lá, aquele bagulho, lá. Vasculhária. Só que não sei como, porque tem que ir lá. Vasculhária, cara. Vasculhária. Pera um pouquinho. Tá, esse aqui... Não tem como a gente passar por ele, cara. Infelizmente, não tem como a gente passar por lá. Mas é ali... Que o cara desce, ó. Depois o cara pega a escada. E faz aquele... Acho que é isso aí. Ah, tem uma escada lá no final. Só que tem que passar uma na mocosa por ele. Mas tem mais elevador aí, cara. Tem mais elevador. Mas ele é pra subir, tá ligado? Acho que a moral, cara, é dar de tiro nele. E eu tô indo. Ah, ele tá aqui já, velho. Porra. É que tem que dar uma visão nele, cara. Senão não vai dar certo. A gente vê a escada aqui. Ah, tem a escada aqui que a gente vê. Beleza. Tá ligado que ele... Ele meio que dá uma patifada quando... Tio, ele dá uma patifada aqui, não? Não. Tio, ele dá uma patifada aqui, não? Tio, ele dá uma patifada aqui. Vai lá pra cima, vasculha. Tem um elevador, outro elevador ali. Vou entrar aquele elevador. Deve ser aquele elevador, mas não tem porquê. E tem outro elevador aí. Ah, não, elevador que tá estragado. Já tá aí, já. Eu desci elevador pra nada, cara. Eu acho que é aqui mesmo, cara. Tá saindo. Ou não. Fala que saiu, velho. Ah, burrice na motel. É, eu acho que é pra matar. Pois. É. Já fica mirando, cara. Ah, tá fechado, cara. Cara, dá-lhe empurrada pra abrir esse negócio. Não, calma, calma. Ele vai abrir esse pá. Aham, é ele que vai abrir. Tá, tá carregada pra te dar de pau nele? Não. Não, não, mentira. Terra todo esse cheiro. Ei, que beleza. Ei, chega. Tá, vamos, vamos, se mandar. Cara, que desgraçado. Tá com o bagulho foda pra me matar. Já era, cara. Já era. Vê. Pô, ficou tudo. Não, vai, vai. Ou sim, né, cara. Eu não sei, é uma ferramenta, mas tenta entrar pra onde ele entrou ali. Vai, vai, vai. Beleza. Subiu longe pra caralho, vai. Vai, tenta entrar naquele lugar que ele entrou ali. Dlamite. Dlamite. Ah, que beleza. Vê se é dinamite mesmo. É o detonador. Ah. É certo que então ele vai ter que se largar. Tá grana aqui? Não. Vai lá onde o Chibito Minhoca tava. Deixa eu levantar. Vai que uma explosão mata ele. É sacanagem dela aí. Falaram que tinha que pegar dinamite pra destruir, né? Certo, tem um objetivo na frente, tá ligado? A gente se meteu lá já. Ah, não. Realmente, né, meu? Tá louco. Ele tá falando pra matar o Chibito Brain, cara. Mas aquele lá não é o Chibito Brain, que eu saiba. Ali, é... Que desgraçado. Ai, meu Deus. A gente é muito burro. Volta lá pra cima. Você lembra aquele negócio que tinha salsicha saindo pelo olho? Vamos matar ele com esse taco. Tem cara de ser um Chibito diferente. É ele que deve estar plantando. É, é, verdade, verdade. Rank, Rank, Rank. É que o gordo, o gordo pensa. Ah, eu afoguei pra caralho batendo no rosto. É, mas é merda. Eu vi no Slayder como tu pensa. Pensa mesmo, mandando esse rico. É, pensa. Pensa. Vai pra merda! Caralho. Subi e desceu, né? É aí mesmo. Agora querendo a gente achar ela. Verdade. Caralho, deixa eu carregar. Não, é só o Piquem mudou a música aí mesmo. Mata aquele cara lá em cima. Não sei como, né? Só com uma arma? Mas tu acha que a 12 alcança lá em cima? Só chega perto dele de atirar, cara. Pera aí, pera aí, pera aí, pera aí. Agora sim. Cadê ele? Que desgraçado. Ah, ele tá ali em cima da ponte, cara. Ele tá em cima da ponte. Ah, é aquilo desgraçado em cima da ponte, né? Que bosta, onde eu vou, meu? Pra subir na ponte? Não, não. Eu vou subir na ponte. É, chega aqui na ponte, eu acho, né? Talvez, cara. Vai, sobe lá na ponte, então. Sabe subir na ponte, né? Não sei se eu lembro. Tá lá, é aqui. É lá dentro da casa que tem o passagem. É essa? Não, da outra que tu entrou lá, cara. Sobe. Meu Deus do céu, Hank. Ah, mas não é tu que tá tomando tiro, né? Puta que periu, Hank. Não, por aí, 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 aí. Não, não é aqui. Beleza, a gente pegou a estaca. Agora a gente vai ter que subir aqui. A estaca tava lá, não, a gente tava aquele chibito grande que a gente morreu. É, aquele mioca lá. Então a gente vai ter que voltar. Voltar não, subir nesse elevador. E vamos ver como é que é. Ah, tá aberto. Pô, cara. Que ladanho. Ai. Ah, mas tu é forte, né? O cara tem óculos, ele tem estilo, cara. Vai. Eu peguei alguma outra coisa? Cara, só vai. Ah, então pegou o dinamite ainda? Não. Pegar dinamite. Beleza. Eu tinha morrido também. Tá, beleza. Caralho, velho. Tipo... Nossa. Esse negócio parece ser uma abelha, né? Estranho, estranho. Beleza. Beleza. E aí, dentro dessa casa mesmo tem caminho pra ir, cara. Não sai pra rua. Tem louco da... Caralho, por que que é... Ah, a lanterna não funciona aqui. Vai tomar no rabo. Tá funcionando, velho. Ela é fraca pra caralho. Não é aí, cara. Aí, ó. Pula do lado, porra. Não, 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 não. Vai. Vai. Pula do outro lado, cara. Aí. Beleza. A gente tem que procurar aquela primeira... Ah, não me assusta, não. Tô gastando bala mesmo. Já é. Tô gastando bala. Tem 29, né? Tá, vai pro lado aí. Não, não. Tenta abrir essa portinha de novo. Beleza. Vai pro outro lado, lá. Cadê aquela mulher, cara? Puta que pariu. Tá me tirando. Pois é. Ah. Tem um monte, né? É um todo escuro essa bosta. São? Vocês estão mortos, cara? Esse daí tá lá embaixo. Tá morto. Tá morto. Ela não tá aí, cara. Dá mais, vai. É essa aqui mesmo. Tá lá embaixo. Esse aí, mano? Tá funcionando agora, cara? Isso. Caçada ou chibito por aí. É esse elevador aí, eu acho. É esse. Não vai me atrapalhar. Não vai me atrapalhar. É ela mesmo. Sim, ela tá correndo de ti. Bah! Tem coisa aqui, eu nem vi. Eita essa porra, mano. Eita essa porra, mano. Nossa, foi toda uma de balão. Eu vou encurralar ela. Tem que ir por outro lado. Ela desceu aí. Está subindo de novo. Tá, vai. Ignora os outros chibitos, cara. Não, ela está indo para o outro lado, cara. Aí tem que subir, né? Não, mas ela foi para o outro lado, cara. Aí não vai nem de perto de onde ela está. Desgraçada, velho. Vai subir aí, cara. Vai para a rua agora? Aham. É? É ela que a gente tem que procurar mesmo. Pera, pera. Vamos ver onde ela vai ir. Já era. Pera, 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 pera. Vamos ver onde ela vai ir, cara. Ela vai chamar o elevador de novo, cara. Não, não, cara. Vamos pegar ela pelas costas, velho. Chama o elevador para descer aí. Tá ligado? Oi? Vai lá, volta pelo elevador, não por aí, para te pegar ela pelas costas, velho. Ah, beleza, beleza, beleza. Você está muito perdido, né? Tô. Ah, desgraçado. Só para voltar? Só para voltar. Aqui tem o elevador, eu não lembro. Tem, aqui tem. Tem, tem. Ah, mas tem que ser exatamente aquele, cara. É diferente, né? É diferente. Bem diferente. Ah, que desgraçado, cara. Bom, eu ia saber uma coisa. Shibitsu tem cérebro. É, não era uma salsicha. Puta, para de arrumar o cabelo e joga, cara. Deu. Deu, para aí. Que bosta. Descer? Desce, é aí. É que não tem nada? Aqui o elevador. Não, cara. Esse elevador não é com o Shibito, cara. É verdade. Já era. O legal é que nessa cutina aí não gasta bala. É tipo um combo e tal que... Ah, não gasta a bala. Summona a bala assim, dentro da carabina. Que? Basta. Tá, tu perdeu a visão dela, cara. Hã? Por que tu tirou a visão dela? Saiu. Aí, bateu a visão dela, cara. Lá em cima ainda. Só deixa eu carregar essa porra. Foda-se. Foda-se. Show ali no final. Não é. Sete. Beleza, desce lá e a gente sequência lembrou de um elevador. Ali, não é? Não é o elevador aí, cara. Tá mexendo? Onde os verdes é essa? Hã? Não é aí, cara. Pera, meu. Calma. Essa merda, esse bicho aqui. Ele vai te matar, velho. Não é elevador aí, velho. Morreu, morreu. Não é elevador aí, cara. Não é elevador aí, cara. Pois é. Tem que voltar essa porra. É lá embaixo, no final do corredor. Do outro lado. Eu quero ser um homem que vai na rua. Não é elevador. Não é elevador, não é elevador. A punta que parou. Tu vai subir uma escada lá no final e aí tu vai estar no elevador. O quê? Uhum. Ah, passei essa escada, Cris. Ah, mas que merda, meu. E deixa carregada, pura gentileza. Ai, cara. Não, pera. É, eu acho que tô voltando, cara. Ah, cara, mas tem outra escada do outro lado que leva o elevador. É do outro lado daquele negócio ali, cara. Isso vai continuar aí reto, não? A gente tem que descer, ir reto e subir de novo. Que lixo, Sine Brunch. Uma hora quase, olha essa bosta. Tá, já sabia que ela não vai se mexer daí, cara. Então, se tira essa visão que tá enchendo o saco dela. Não, não. Não, aí a gente veio. Não, esse aí tem quebrado. É, veio quebrar. Vai, reto aí. Não, vai bem no final, aí, finalzão desse combador aí. Não, esse aí é onde a gente tava, não é aí. Vai ali, não. Reto aí. Ah, cara, mas a gente desceu naquela hora, cara. Você lembra que a gente desceu de um lugar, né? É lá em cima mesmo, não? Lá em cima mesmo, cara. Oi? Você lembra que a gente caiu lá de cima? Sim. É, a gente tem que voltar, porque agora eu lembrei, cara. É que a gente pulou o negócio. Não dá pra voltar. A gente pulou aquele lugar, né? Tá, então, não tem como matar ela, cara. Ela vai sempre fugir da gente. Sempre, 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 sempre. Ah, tem, tem. Não é possível não ter. Tem que voltar essa bosta. É isso aqui mesmo. Que merda, esses bichos, cara. Aquela escada ali, outro elevador, aquele que não tem nada a ver, né? Isso. Mas, gente, ó, meu, indo de frente com ela a gente nunca vai conseguir, não tem como. Ela tá atrás de mim, sério mesmo. Tudo o que eu queria era isso. Olha, olha a rainha, eu tive ela. Ela já saiu, cara. Não sai da casa, tá ligado? Não sai da casa, tá ligado? Não, ele sai da casa. Não, volta, cara. Não, volta aí, cara. Ah, não, não. Aí. Ih, cara. Ela já tá correndo. Eu vou tentar pegar uma corrida, então. A dela chama o elevador. Ah, que bosta. Vai, 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 vai. Vai dar, vai dar, vai dar. Vai dar. Vai, vai. Você taquei ela agora. Sim. Olha o tag, caralho. Sim, eu tava pensando, tipo, ela ia achar, ia achar, ia achar o elevador também, meu. Como está? Agora a gente vai esperar ela continuar no tag, uau. Graças a Deus. Cara, o final desse jogo tá bem difícil, velho. O cara nunca mais quer ver esse jogo na minha frente. Jogar esse jogo na minha frente. Desce? Não, não, não. Não, não, tá certo, cara. Tá certo. A gente vai ter que subir lá. Vai ter que fazer toda aquela maneira mais rápida e até ir pela casinha lá. A gente tem que voltar lá e pegar o primeiro elevador. Em cima aí. Descer, né? Não, não. Elevador ali em cima. Elevador B. Pode crer. Não, tem que descer no certo. Ai. Depois se pula. Beleza. What the fuck? Do outro lado. Ali. No tag, finalmente tá andando o décimo sexto vídeo de Siren, hein? Décimo sexto e penúltimo vídeo de Siren Brand. Se Deus quiser. Eu vou descer ao outro lado. Aí. Será que ele tá morto? Ô, perda a imortalidade. Ele morre agora, não. Sei lá. Agora ele esteja morto, já. Sinceramente. Era pra ter aparecido um acontecido, né? Não era possível, tipo... Vamos lá, então. Tá morto, cara. Tá caído ali, ó. Ah, graças a Deus. Cara, na real a gente morreu todos os chibitos ou não? Não, não. Morreu só os mais... Não sei, cara. Não apareceu nenhum agora. É, talvez tenha morrido todos, cara. Porque esse aí era o chefão, aquela era o chefão, né? Talvez tenha um tempo só, tá ligado? Ah, por isso? É. Ó, espada, véi. Ok. Ok. Eu acho que eu entendi mais ou menos a moral, cara. Nessa mina eles libertaram alguma maldição, véi. Eu não sei. Será que é o final do episódio? Será que é o final do episódio? Diz que é o do episódio, cara. É o do episódio, cara. Eu não vou dizer o do episódio. Vamos ver. É. Não. 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 Ou esse é o próximo episódio? Não sei. Não tenho tempo para isso. Não. 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 É. Não tem. Ah, beleza. Extensão na OT aí, bora! Vamos lá! Que esse vídeo vai ser cumprido, mas vai ser o penúltimo! A gente já passou por aí, cara! Foda-se! Bate aí, quebra tudo! Seide, Bella... Quebra aí, cara! Você lembra? Puta que pariu! Acha uma arma! Tem arma aí! Não, não! Para trás, para trás, para trás, para trás, para trás! Ah, hein? Pulado, 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 pulado aí, ó! Tinha umas coisas aí a última vez! Pois então! Ah, que droga! Aí, pulado, pulado! Não, não! Aí, ó! Sobe aí! Fudeu! Só isso, cara! Fudeu! Desce lá! Ah, já sei! Desce! Desce, desce! Eu queria correr, só isso! Não, não! Sandy, Bella, Monroe! Lá, nós sabemos que tem uma fenda! Ah, tem um lugar pra ela passar ali! Ei, Bella! Não, não, não! Não é por aí, cara! É pro outro lado! No outro canto! Aí! Aí! Aí, ó! Tá vendo aquele buraco ali? Ali, cara! Peraí que o bicho tá atrás de mim! Ah, o bicho não vai sair de perto demais, cara! Vem, Bella! Jura que a Bella vai passar aqui, né, cara? Ela não foi, cara? Hã? Ela foi? Ela foi, né? Pronto! E se a gente vai jogar com ela agora? Não, acho que... Ou sim! Ou não! Acho que ela vai abrir pra mim o bagulho! Como? Isso tá tudo pregado com madeira! Sei lá, velho! Não duvido de nada disso! Vou ter que ficar ali, velho! Tenta voltar! Ali, ó! Opa! Rá! Vem, agora! Agora vem! Ah, daí tu consegue quebrar, cara! Sim! Pronto! O bicho até saiu agora! Tô com medo! Oi! Ah, tá! Tá! Vem! Ah, Bella! Vai tomar até o teu... 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 Ah, ela tá escondida! Vai se foder! E... Ah, eu não tenho nada! Eu só preciso se esconder! Foda-se, Bella! Foda-se, Bella! Não, eu não tenho nada! E a gente nem se escondeu desse jogo, a gente só toma susto e morre, né? É, bem nessa. Vai, vai, vai pra dentro. Sai, Bela! Sai, sai! Bate nela se a gente quiser que ela saia, pronto. Ah, mesmo que foi um culo, deixa eu ver. Brinca que ela tá... Bate! Vamos te foder! Ah, não passa, brinca! Led... Olha no mapa onde é isso. É aqui mesmo? Ah, não é aí mesmo, cara. Pro lado aí, vê se... Exatamente. Vai, vai, sai, Bela! Ali! Save! Save pra lá, velho! Vai baixar pra um monte de lugar. Olha aí, ela pode passar por aí. Aham! Aí, Bela! Tá com medo também de aí, aí? Agora tu vai pro lá. A merda, Bela! É a merda, Bela! É tão legal quando a gente consegue fazer as coisas, é? Ha! Verdade! É a merda, Bela! É a merda, Bela! Cara, que episódio... Meu Deus! Meu Deus! Vamos, Jack! Meu Deus! Ah, agora foi! Ai, que jogo bugado, cara! Acertei no bicho! Ele bate no lado... Aê! Show! Ah, tem que fazer uma barricada aí, cara! Vai! E aí, Bela! Pelo amor de Deus! Spider chibito! Lá embaixo! Lá embaixo! Lá embaixo! Aê, show! Aí mesmo! Retinho aí! Na próxima esquerda, tu dobra! Ai! Tem esse bicho assim, eu achei! A Bela! A Bela! Show! Ah, é! Já era! Você sabe, cara! Aí, ó! Sobe ali em cima! Aê! Aê! Não, não! Aê! Aê, cara! Do outro lado! Que aí, mano! Tem que entrar pra ir nessa casa, cara! Aqui? Sim! Nessa casa! Tu tá vendo? Aqui! Na casa ali, caralho! Tu tá vendo? Eu aqui, tu aí! Aí! Na casa! A casa é aqui! Tu voltou aqui! Entendeu? Toma no cu! Vai! O que é isso? O que é isso? Pera aí! Tu não vai achar a entrada pra essa bosta! Aí! Vem ver ela! Exatamente! Ah! Não! 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 Tem que colocar... Tem que colocar... Tem que colocar os chibitos aranha aí, cara! Não! Não! E depois eu vou abandonar... A casa é abandonada, cara! E depois sai, né? Sai, já sai, não é? Isso! Sai da... E depois sai da casa abandonada. Sei lá! Acho que tu vai até eles com isso, cara! Aham! Manda a Bela esconder em outro lugar, né, cara? Tem que colocar! Não! Aí dentro, né, cara! E se tu vai trancar os caras aí, daí... Aqui! É! Vem! É! Que beleza! Esperar eles acordarem agora! Que delícia isso aqui! Esse jogo é, ó! Ó! Essa vadia vai esconder, velho! Ela tá comigo! Pela pra esperar ali, cara! Deixar ali? É que ela vai te atrapalhar, velho! Aí quando vem aparece um bicho aqui e vai atacar ela! Deixar ali! Deixar ali! Deixar ali! Ó! Tô revivendo as ondas! Ah! Mata o Shibito Brain, cara! Foda-se! Você não tem o Shibito Brain? Você não tem o Shibito Brain? Não tem o Shibito? Isso! É a venda! Beleza! A gente vai ter agora que colocar o Shibito dentro dessa casa bodolada! Não sei para quê! Mas a gente vai ter que fazer isso! Mas... Mas vai direto na... Pede pra ela esperar, cara. Ali eu podia pedir pra ela esperar, né? Ali em cima, acho que se não eu subisse. Ela sobe? Ela sobe, sim. Pô, ué. Pior, na casa ali, tem os rompidos. Só botar ela na casa ali. Achei que precisa ir. Ame, ame. Ela desceu, cara. Ela desceu. Não pode. Olha, não, vou te contar, cara. Tem que ser loira, né, velho? Aquele jeito, seu... Aff, mano. Ah, a cerebulante vai se foder. Eu acho que ela não quer subir, cara. Por aqui. Ah, se foder, cara, se foder. E aí, eu acho que ela não quer, cara. Ela desceu. Não, não. Eu não quero seguir. Apenas espere! Apenas espere! Não me perca! Vai lá! Não! Opa! É, ele tá vindo! Entrou! Tá aí, polícia! Entraram todos! Tá aí, agora tem que sair? Sai e fecha eles aí! Isso aqui vai dar tempo! Mata eles! Matar? É, eles vão ficar aí, cara! Não tem como fechar essa porra! Tem como, mas tem que matar eles, cara! Será que tem que matar? Sim, vai ali pra dentro! É, é verdade! Mas olha, matar todos aqui, né? Não tem como sim, cara! Isso aqui eu acho que a gente vai morrer antes! Beleza! Beleza! Oh! Especial e tudo! Ah, vai ficar! Oh! Isso daqui! Não acabou por sair! Não tenha que matar! Não tem que matar! Não tem? Não tem! Não, deixa tudo fechado, cara! Fecha todas as portas da casa! Não dá! Tu vai ter que fechar por dentro, cara! Tá vendo? Fechado! Ah, é desgraçado! Agora tu vai fechar o outro lá. Show! Tô até aí. Agora tu manda ela vir. Ô caralho! E vamos lá até o Chibitrim. Ela não vai vir. Olha! Eu sou fudido, né? Só reclamo. Vamos lá, que bagulho! Matar o Chibitrim. Cérebro do bagulho. Esse aqui? Não tem cara de ser isso aqui. Ele tá te olhando, cara. Ele tá te olhando o cérebro. Tô vendo. Ele não vai mostrar no mapa, cara. Tá, beleza. Olha, 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 olha! Que viado tá, cara? Por que você não se viu? Acabou de deixar ele no lugar. Caralho, mano! Olha essa merda! Vai morrer. Próximo chibitrim. Olha a Bela, tô amando. Eu vou guardar ela, lembro, cara. Guardar ela, tipo. Guarda. Ah, deixa ela aí na casinha junto com os Chibitrim. Pra eles cuidar dela. Fica aí, sei lá se vão te matar ou não. Meu Deus, tô com medo. Você pode? Você tá com medo. Não pediu pra ela vir, né? Não. Sei lá que eu tô fazendo. Olha, vai olhando pros lados pra ver onde tá, né, meu? Tá ligado que mostra onde ela tá no mapa quando tá trancada a visão. Para aí. Pá! O que eu fiz aqui, ó? Calma. Tem outro lugar, não? Não, cara. Olha... Vira aí a tua visão alta. Ela tá ali, ó. Tem que alimentar. Ah, mas ele não sobe essa merda. Não. É que ele não tá em cima dessa casa. Calma aí. Não é aqui, não. Não. Aí, ó. Não, pro lado. Volta, 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 volta. Aqui? Volta, tem lugar pra subir ali atrás, cara. Pera aí. Vou esconder pro... Ele tá virando na bela. Tá, beleza. Onde? Pro lado. Por aí. Aí, ó. Sobe ali, ó. Você lembra a última vez que a gente fez? Aham. Aí a gente pro primeiro lado, cara. Ah, tá, 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 tá. Beleza. Ela deu. Ó. E aí, ó. Oi? Quem não se inscreveu no nosso canal ainda se inscreva. Siga a gente no Twitter. Siga a gente no Twitter. Compartilha o vídeo nas redes sociais. A gente não vai continuar porque senão o vídeo vai ficar muito cumprido. Então o próximo vídeo vai ser o último. A gente garante. Nem que seja uma hora de sair de noite. Mas o último vídeo a gente posta beta nessa parte. Até o último episódio. Então obrigado e... Falou!